Megane Markle vai contar com o apoio fundamental da sua mãe, Doria Ragland, no nascimento do seu filho ou filha. O bebê de Megane Ari está previsto para o final de abril ou início de maio. E, segundo a imprensa britânica, a avó materna não vai perder os primeiros dias de vida da criança. Doria, de 62 anos, irá viajar dos Anjos, onde vive, até Londres, perto da data prevista do parto. A professora de Nioda irá manter-se ao lado da filha nos primeiros dias de vida do neto ou neta, mas depois regressará aos Estados Unidos. Recorda-se que ainda não se sabe onde é que o bebê real irá nascer. Tudo indicava que o parto fosse acontecer na Alalingue do Hospital de ST. Mary, em Londres, onde nascem quase todos os bebês reais desde 1977. No entanto, há rumores de que Megane quer que o parto seja no hospital perto da sua nova casa, em Lombessor. Doria Reglândia é o único membro da família direta de Medina com quem a duquesa ainda se dá. A norte-americana cortou relações com o pai e toda a família paterna. A norte-americana cortou relações com o pai e toda a família.